Luísa, eu comecei a namorar recentemente, olha, há 11 dias, mas eu não estava apaixonada. As coisas estão fluindo, mas tem hora que eu tenho uma sensação estranha por estar com outra pessoa, porque eu fiquei 18 anos com meu primeiro namorado, entre namoro e casamento. Isso também acontecia com você quando iniciava um novo relacionamento? Como lidar com isso sem sabotar a relação? Comigo, particularmente, nunca aconteceu de me sentir estranha, mas sim comparação. A comparação, ela é totalmente normal. Por quê? Porque o nosso cérebro está sempre buscando referências. O nosso cérebro, lembra? Ele existe para economizar energia, para manter a gente vivo, sobrevivendo. E para ele sobreviver, para a gente sobreviver, para a gente viver, não dá para a gente aprender tudo, todo dia, o tempo todo. Tudo ser novo, tudo ser novidade. O cérebro ia pifar, ele não ia dar conta. Então, por causa disso, ele busca referências. Pô, será que isso eu já conheço? Isso é novo para mim? Eu preciso de referência. Isso é bom? Isso é bom para mim? Eu dou conta de lidar com isso? É isso que o cérebro está o tempo todo pensando. Nesse sentido, quando você começa a conhecer alguém, ele vai buscar aquela referência. Peraí, esse cara já sei lidar com isso? Como é que é isso? Isso aqui é a mesma coisa, não é? E aí, quem é a sua última referência? Ou quem é a sua referência? Ou é a última pessoa que você se relacionou? Ou é alguém que foi muito importante para você, que significou muito para você? E aí, seu cérebro está lá falando assim, ó, peraí, isso não é igual, não. Ó, o outro era assim, esse aqui é assado. Ah, meu Deus, o que é isso que está acontecendo? Isso é novo. Nossa, nós vamos saber lidar com isso aqui ou não vamos? Então, essa comparação, ela é extremamente normal. Qual a minha orientação? O que eu faria no seu lugar? Eu buscaria pensar o seguinte, algumas coisas para você avaliar, algumas coisas que eu avaliaria. Não estou apaixonada, mas isso realmente é importante? Outra pergunta, eu gosto da companhia e quando a gente termina um encontro, eu fico com vontade de ter outro encontro? Outra avaliação, eu gosto de quem eu sou do lado dessa pessoa que eu estou conhecendo? Eu gosto da minha versão? Ou eu me vejo desanimada, me vejo apagada, me vejo com medo de falar coisas cheia de dedos? E o outro ponto é, atende os meus critérios? Poxa, eu queria tanto viver tal coisa com alguém, tomar um vinhozinho, né? Curtir uma música, ter encontros leves, assistir um Netflix, isso ser gostoso. Tem aqueles momentos que a gente não faz nada e mesmo assim ser ok, ser bom. Eu queria ter papos profundos com a pessoa. Então, eu imagino situações que eu quero vivenciar. Eu estou vivenciando isso ou tenho potencial de viver isso com a pessoa? A gente tem objetivos em comum? São algumas coisas para avaliar. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma